Abertura Surfar é sagrado, seja qual for a sua onda Smolder Estou assim, estou com o Junior Suicida, o atleta local levou a melhor Bom, foi um combate para ele, foi uma luta realmente Que acabou tendo até os momentos mais mortos A plateia acabou se manifestando Em que detalhes você acha que você venceu esse combate? Esti na garra, treinei muito para isso Tive 10 dias com o Bé Pará Estou com o braço faturado, esquerdo Não tem porquê, é um sonho do tal evento, o Jungle Fight Estou com o braço dois meses quebrado, mas treinamos muito Eu tinha muito peso Poucos dias ao fazer essa luta Me desculpa que não pude fazer o espetáculo melhor Mas obrigado ao Jungle Fight ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho Parabéns Junior Suicida, Thaís Azevedo Estava com o braço machucado E aí